E essa nova versão sua aí? Pois é, a versão deu piolho. Mentira. É que, cara, é... 2024, ano novo, visual novo. É isso mesmo. E também tem o meu presente vidiano pra você. Tá aqui guardado. Prometi. Oficialmente do time agora. Muito bom. Já vou usar. Aí, gente. Agora... Camisa do time pra dona Isa. E treino novo também é o meu novo presente. Hoje vocês vão ver o treino novo de pernas dela. A gente fez o primeiro treino por oito semanas, nove. Então, chegou a hora da gente progredir o volume de treino. Melhorar aquilo que é o volume. A gente vai treinar ainda com mais intensidade. Antes a gente tinha alguns exercícios de seis a nove repetições. Nesse treino de agora a gente tem mais exercícios. Então, a gente treina com mais intensidade, mais volume. É o caminho natural de progressão de carga de treinamento pra que ela continue tendo bons resultados. E hoje vocês vão ver em primeira mão aí o primeiro treino dela. Ela nem viu ainda, nem fez. Vai fazer juntos o primeiro treino. Então, não percam que vai ser sensacional. Eu tenho certeza que vai sair muito bem. Eu vou vestir minha camiseta. A gente tá aí pra treinar. Muito bom. Aí, ó. P. P. Já tá no P aqui. E tá no 38, vai. Muito bom. Um. Dois. Três. Quatro. Onze. Doze. Segura. Dez. Nove. Dois. Deu. Agravação pélvica agora. Coxinha no banco. Pode tirar o elástico. Já começou. Sofrona. Bora. Lembra, né? Pode currê-los. Recuro o pé na linha do joelho. Vai lá. Um. Desce. Vamos. Dois. Perfeito. Isso. Vamos. Três. Vamos. Quatro. Vamos. Cinco. Mais cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Mais uma. Troca. Vamos. Três. Quatro. Cinco. Mais cinco. Quatro. Três. Dois. Deu. 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 Na hora de elevação. O seu quadril ele mexe menos. Você fica mais estável. Mas você sabe que o primeiro vídeo. Exatamente. Esse ganho de estabilidade é por causa do fortalecimento que ela está criando. Tanto de core. Das musculaturas profundas do abdômen. Transversa abdominal. Oblíquios. Interno. Externo. Reto abdominal. Mas também do seu próprio glúteo médio. O glúteo médio ele que estabiliza o quadril. Principalmente de movimentos unilaterais. Que é uma perna só trabalhando. Então quando você está com uma perna trabalhando. O outro quadril ele precisa fazer. Esse quadril precisa fazer força para que esse não caia. Então ele vai equilibrando. E esse exercício ajuda muito a fortalecer. Esse equilíbrio da pelve. E agora ela consegue fazer com a pelve bem estabilizada. Por quê? Porque o glúteo médio está ganhando força. Então essa aplicabilidade da ativação que a gente faz no início. É justamente para criar estabilidade. E essa estabilidade protege o quadril. E protege principalmente o seu joelho. Tá? É isso. Sempre. Nunca aleluia agencia a intensidade. Quer dizer. A ativação. Eu percebo até que comparado com o primeiro vídeo. Eu tinha muita dificuldade de fazer esse exercício em questão do peso também. Do próprio peso corporal né. Você está emagrecendo. E você está ganhando força. Sim. Então vai ficando cada vez mais fácil. Porque você está fazendo por enquanto. O seu peso corporal. Em breve a gente já vai ali ou para a máquina. Ou coloca um halter. Para começar a dificultar a própria elevação lateral. Aí vai ficando ruim para você. E bom para o seu músculo. Mais um aí. Igual tá? Primeiro concha. Depois a elevação. Esse lado está mais fraco né. É porque ele está cansando. Olha aqui. Dois. 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 Quatro. Três. Dois. Só segura agora. Segura. Segura. Força. Traga esse abdômen. Não roda. Aqui. Três. Dois. Deu. Boa. Parece inofensivo rapaz. Não é não. Mas frita muito. Bora lá. Elevação pélvica agora. Vai. Um, praia vai ser um bom. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos. Oito. Mais duas. Nove, mais uma. Troca o lado. Dez também. Quatro. Foca no glúteo. Aperta esse botão aí em cima. Contrai. Vamos. Mais cinco agora. Mantenha os cotovelos no pano. Isso. Vamos. Três. Dois. Mais uma. Deu. Muito bom. Terminando nossas duas sériezinhas de ativação. Bora. Sim, bora pro treino. Agora bora sofrer. Mais que eu já tô sofrendo. Momento fofura do vídeo. Da oi pro pessoal. Fala oi pessoal. Oi pessoal. Oi pessoal. Desceu. Estou com o peito. Baixo quadril. Estou com o peito. Só. Feitoral. Isso. Um. Meio. Quadril lá atrás. Um. Duas. Logra. Flexiona. Três. Um. Quatro. Controla mais. Três. Três. Cinco. Seis. Sete. Quatro. Oito. Vamos. Nove. Mais uma. Sete. Deu. Boa. Então. A partir de agora. Os seus treinos. Eles vão ter mais repetições de seis a oito. Então a gente vai pegar esse peso. Vai subir. Pra colocar um peso onde você passa seis a oito. Quase próximo da falha. Então provavelmente eu vou botar mais cinco de calado. Tá? A gente vai ter dez. Dez. Mais vinte. Da barra a 40 vezes. Vamos. Seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mais duas agora. Bora. Tá tranquilo. Sete. Mais uma. Oito. Boa. Descansa. Melhor do que o anterior. Que tinha cinco quilos. Bota mais. Eu sempre caio nesse golpe. Não. Você que foi bem. Por isso que eu vou subir. Bom sinal, cara. É bom que eu tô envolvendo, né? Exatamente. Vamos lá. Descansa dois minutinhos. Porque a gente tá trabalhando com repetições mais pesadas. E o intervalo fica mais alto. Ao invés de a gente aumentar o peso com cinco quilos, por exemplo. Eu vou botar dois e meio. Porque ela tá fazendo com dez de calado. Então, dois quilinhos já é um aumento de 20%. Já é o suficiente pra aumentar de forma relevante a intensidade pra ela. Se eu aumentasse cinco quilos, eu estaria aumentando quase 50%. Então, o esforço ia ficar muito alto. Apesar de forma absoluta parecer pouco, proporcionalmente é um aumento muito grande. Aí pode acabar comprometendo a técnica dela. E aí, isso não é negociável pra gente. A gente mantém a mesma técnica e progride de forma sutil a intensidade, colocando dois e meio de calado. E aí, como é que foi o final de ano? Conta pra nós. Ah, então. Me liberei um pouco pra comer, mas não foi tudo aquilo que eu achei, sabe? Quando você tava acostumada, né? Você acostumava a descontrolar mais. Nossa, no doce ainda, até a minha sogra, a Tati, a gente tava no ano novo, assim, daí eu comi, eu tava cheia, não toquei no doce. Daí ela, a Isabela não vai comer o doce. Eu falei, é, gente, aqui tá mudado as coisas. Pequenos hábitos que vão sendo construídos, né? É, mas é, daí no dia seguinte eu fui lá, peguei um pedacinho, mas tipo... Controle, controle. É, não foi algo tipo... Desesperado. Sim. É a última vez que eu vou comer doce na vida. Juro, eu era assim, somente com doce. Foi muita besteira, assim, sabe? Com comida, é igual eu tinha falado, eu não sou tanto, mas eu tô aprendendo a comer. É aquela história, não é nem 8 nem 80, nem é parar de comer doce e nem é o que era antes de comer doce toda hora. Você sabendo que tem um momento ali que você vai comer, vai aproveitar e não vai ter nenhuma consequência, você come, não muda nada na sua rotina, você não fica com o peso na consciência e você tem uma relação muito mais saudável com o alimento. Esse é o caminho. E agora eu tô tipo, naquela consciência, tipo, ah, acabou o doce que eu queria? Ah, mas ali no mercado, comprou algum doce que você quer, alguma besteira? Exatamente. Fica a lição pra vocês aí, sabendo como comer e tendo um contexto de 80% da alimentação boa, esse docinho que vai compor ali 20% do que você tá saindo, não vai comprometer seus resultados. Sim. Bora. Abre bem os joelhos, estufa o peito, firma a pegada, estufa o peito, estufa o peito. Aí, no braço, um, deixa o braço relaxado, não tem senhora o trapézio, relaxa os ombros. Aí, olha pra frente. Isso, ombro relaxado, peitoral alto, relaxa os ombros, vai. Boa. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Termina a extensão do joelho. Seis. Mais duas. Bora. É isso. Mais uma. Boa. Descansa. Último. Perfeito. Mais um pouquinho, porque agora é a nossa série final, é o nosso Cluster Set. Agora a gente vai fazer 10% a mais de peso. Então, vamos subir de novo, dois quilos. Você vai fazer três repetições, descansa 15 segundos e repete isso três vezes, dando um total de nove. Cluster Set, excelente pra você subir força. E muito seguro, porque esses pequenos intervalos que você dá, faz com que você diminua a sua percepção de estandiga, dá uma respirada, então torna a série mais fácil do que se você fizesse tudo seguido. Olha só como eu vou no mesmo, olha como eu vou no mesmo, olha como eu vou no mesmo, olha como eu vou no mesmo, aqui ó. Folgadinha, filha. É pé. Tudo bem, ó, tá ficando reta. É pé, ó. Tá ficando reta. Oxi. Aqui ó, muito bom. Tô dizendo, os six-packs vêm, você vai levantar aqui, ó, vai dar tudo, ó. Você vai ver. Eu vou andar só. Mas depois Guilherme me agradece. Fazer um projeto com ele, hein. É. Mas ele tá bem, pô. Ele tá bem. Você é a esposa dele. É igual a mãe falar do filho, pô. Seus olhos não vejam. Desce o quadril um pouquinho. Estique o peito, estique o braço, relaxa os ombros. Olha pra frente, estique o peito. Aí, vai. Um. Tá pesado. Raiva. Dois. Sem os ombros. É a força na perna, vai. Três. Esqueça. Cinco segundos. Quando eu digo assim, ó. Às vezes você tá aqui, ó, tensionada, tá vendo? Aqui no braço, olha aqui em cima. O que é que você tem que fazer? Relaxar e subir o peito. Entendeu? Você tá aqui, ó. Às vezes você tá assim, ó. Relaxa e sobe. Beleza? Pensa que teus braços são só ganchos. Você não faz força nele. Você só segura a barra. A força é aqui. Não aqui. Pegou firme. Deixa o braço descer e roda o peitoral. E aí você sobe. Beleza. Beleza? Bora, mais três. Três, três. Feito, jeito que eu falei. Ó, deixa os ombros relaxados e faz isso aqui, ó. Olha, joga o peitoral pra cima. Relaxa o... Desculpa. Isso, agora. Subiu. Um. Dois. Mais uma. Três. Boa. A última. Descança. Fez três últimos. Abre bem esses pés. Espalha esse joelho pra fora. Estufa o peito. Braço esticado. Olha pra frente. Subiu. Um. Boa. Duas. Vamos. Mais uma. Dá mais uma desce aí. Bora. Vamos. Vamos. Outra desce. Bora. Isso. Controla. Boa, deu. Aí, era pra fazer nove. Você é verdoso. Eu caí no botão. Teto preto. Pode descansar agora. Próximo exercício, cara. Exatamente essa postura, tá? O que é que eu quero que você faça? Pense em fazer força no calcanhar. Não apenas na ponta dos pés. Empurrou levemente pra cima. Você já destrava primeiro. Primeiro aqui, ó. Aqui, ó. Você destravar. Agora segura lá em cima. Vai. Desceu. Meu Deus. E sobe. Vamos. Matei. O que? Que calma. Que calma daí. Que calma. Não entende. O que foi? Tua calça arrasou. Juntos. Arrasou, sério? Que nem. Desastre. Desce jogando o joelho na direção da ponta do pé, tá? Pensa nisso. Vai lá. Subiu. Boa. Volta as mãos aqui. Pode ser aí. Mas matei firme. Pode abraçar as mãos. Isso. Subiu. Tranquilo? Vamos. Vamos. Fazer umas 10 repetições pra aquecer. Boa. Perfeito. Controla. 5. Mais uma. 10. Travou. Sobe. E pra. Perfeito. 100% desconfortável no joelho um pouco. Tá de boa. Tá de boa. Então vamos colocar um pouquinho de peso. Vamos começar com os 5 de galalada. Exercício novo. A gente vai se precipitar. Vamos começar progredindo mais devagar. E aí? Você viu um imprevisto? Eu não vi isso? Sim. Eu nem posso arrasar o bocadinho. Acontece. Do nada. Do nada vai estar... Caralho. Para, 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 para. O joelho na ponta dos pés. Bora. 6. 2. Segura onde você achar mais confortável pra você. 3. 4. 5. Vamos. 6. Vamos ver o máximo que você consegue. 7. 8. 9. 10. Bora. Dá mais um. 11. Trava. O que a gente já sabe? O peso está leve porque era 6 a 8. Então, vou botar mais 5. Valeu. Falei que a tendência é só piorar. Vai pelo menos aí. O meu bambu vai ficar na nuca. O meu ombro de cebola. Eu vou poder bater nas inimigas. Como é inimigo? Como que é, amigo? E aí? Você vai ser quando? Vai ser como o seu projeto? Nossa. Eu não. Eu já estou indo. Ela falou que você está bem. Então, mas... Pô, igual a mãe fala de filho. Não pode, mas... Não se está bem. Então. Não, mas eu já estou dando uns... Ah, desde que a gente voltou de campo. A gente voltou aqui dia 4. 3 ou 4. Ah, eu não saí da dieta até lá. Desde lá. Mas eu não estou, tipo, fazendo uma dieta tão... É triste, pai. Não, é restritivo. Tipo assim, não é restritivo. Mas eu não estou comendo nenhum alimento lixo, assim, durante a dieta. Mas não estou fazendo com calorias tão baixas, né? Tipo, eu estou tentando manter para poder preservar mais maçã mara dessa vez. Vamos. Lembra do juízo, tá? Em direção à ponta do pé. Isso aí é fundamental para a gente preservar. A integridade do joelho. Bora. Força. 1. 2. Sozinho. 3. 4. 5. 6. Isso. Essa é a cara que eu quero ver. Bora, mais duas. Mais uma. Boa. Agora. Subiu. Dei uma roupadinha ali. Sem problemas. É isso mesmo. Descansa. A próxima. Cluster 7. A gente vai botar mais 10% de peso. Vou botar 2,5 de calado. Mais de 7. Mas de verdade, tá? Tá muito boa a execução aqui. Tá. Achei que você ia ter mais dificuldade. Mas o seu joelho tá bem estável. É sinal de que o seu glúteo já tá bem fortalecido. Tá. 1. 2. Mais baixa. 3. Trava. Por que não ficar na isometria enquanto o tempo passa? Porque senão a gente não vai descansar. Pode crer. Tem que descansar, né? Tem que descansar, senão a gente perde o objetivo dessa técnica. Bora? De novo. Lembra? A gente vai rolar. Bora. 3. Foca na frente. Olha pra frente. Sem a mão. Mais uma. Puxa o chão pra baixo. Isso. Grava. A última. É esse desespero que eu quero. Eu vou lá na graça. Ela não sabe onde bota a mão. Uma engraçada. Dançando com a cabeça, ombro, joelho e pé. E nada de grudar a mão. Ombro, joelho e pé. Bora. Estrava. Do outro lado. 3 agora. Não se desespera. Segura em cima. E não solta mais. Aperta firme. Aperta. Isso. Vai te ajudar a dar força. Bora. Aperta. Não solta isso. 1. 2. Mais uma. Bora. Isso. Fez até com mais peso do que eu tinha dito. Porque eu botei uma de 5 aqui. Você nem viu. Olha lá. Eu tô falando. Muito bom. Muito bom. Fiz escova pra ficar bonitinha pro vídeo. Ah, minha filha. Colocam a maquiagem pra... Não é um canal de beleza. É um canal de treino. Sim. Mas eu tô falando assim. Nossa, que manhã acabada. Que manhã. Quanto pior, melhor. Pois é. Aqui, ó. Próximo exercício. Vamos embora. Tranquilo, né? Seis de um joelho. Esforçou bem a coxa. Que bom. Ótimo. Vocês tão vendo que a gente tá trabalhando sempre com seis a oito repetições. Repetições mais baixas e buscando os pesos cada vez mais altos dentro do limite dela. Mas sempre cada vez mais altos. E, ó, sabe? Você tem um nível de desidratação do treino que é natural de acontecer por causa da sudorese. Então você precisa reidratar durante o treino. Pra quê? Porque se você desidrata demais treinando, você começa a perder performance. Porque o nosso sangue, ele é composto por água. E quando a gente começa a desidratar, o sangue, ele também perde água. E o que acontece? Isso vai fazer com que você tenha um aumento dos seus batimentos cardíacos, porque o sangue tá mais viscoso. O coração vai ter que fazer mais força pra mobiar esse sangue. Isso faz com que a pressão também aumente. E aí quando você tem a pressão e os batimentos mais altos durante o treino, acontece que você aumenta a sua percepção de esforço. Esse mesmo peso que você fez hoje com uma facilidade maior, vai ficar muito mais difícil se a sua percepção de esforço estiver mais alta. Então o que vai acontecer? Você vai treinar mais leve porque você tá desidratado. Você vai acabar diminuindo a performance do seu treino. Então pra beber água durante o treino, é pra você evitar a desidratação severa que pode ocorrer se você tiver muita sudorese e não repor a água. Viu gente? Beba água. Beba água, exatamente. Vou colocar uma perna em cima, vai jogar lá atrás e volta. Vou ver se eu consigo. Coloca o pé. Subiu, vai destravar, gira pra fora. Escofa o peito, deixa o corpo reto. Coloca o pé esquerdo. Qual a sua perna mais forte? Direita. Pé esquerdo. Mantenha o peitoral estufado, joga esse pé lá atrás. Pisa e volta. Pesado ou deu o joelho? Vai, então volta. Vamos fazer outra adaptação. Fazer o seguinte. Essa mão aqui, esse peso aqui, você vai fazer o mesmo exercício. Só que eu quero que você enqueime o tronco e deixe o peso do lado do pé. Vamos ver se você consegue. Vem pra cá. Devagar, sem pressa. Desce. Melhorou? Ou ainda tem como... Melhorou. Eu vou fazer o mesmo. Tá. Vamos fazer uma de aquecimento sem peso. Já vou verificar. Vamos lá. Desceu. Bota a perna lá na frente. E volta. Isso. Perfeito. Projeta assim. Isso. Boa. Menos pra trás essa perna. Tá indo muito. Aí, flexiona o joelho e volta. Isso. Boa. Deixa eu só voltar aqui, ó. Lembra? Assim. Beleza? Pra o seu joelho não reclamar. A ponta do pé. Aê! Boa. Mais cinco. Quatro. Concentra. Sem pressa. Três. Lembra? Sem perder. Dois. Mais uma. Não precisa ir tão atrás dessa perna. Boa. Descansa. 100%. Zero a dez. Continua. Zero. A outra perna agora. Troca o lado. Vamos. Isso. E, ó. Boa. Isso aí. Vamos. Manter o olhar pra frente. Vai. O tronco incline e o olhar pra frente. Perfeito. Isso. Mais cinco. Perfeito. E, ó. Quatro. Três. Dois. Mais uma. Deu. Descansa. Não pega bastante a filha. É isso. É isso. O que é que eu fiz? Como ela segurou levemente com a das mãos, Eu aumentei a estabilidade pra você do movimento. Eu tirei um pouquinho de peso pra que ela acostumasse e até mesmo lubrificasse a articulação. E essa maneira de jogar o tronco à frente, a gente diminui um pouco do braço de resistência pro joelho. Ou seja, a sobrecarga em cima do joelho vai ser menor do que se você fizesse descendo com o tronco reto assim. Sim. Entende? Aí isso diminui a compressão do seu joelho, que traz mais conforto articular. Beleza? Como ela nunca tinha feito esse movimento no Smith, ela fez de um jeito e falou, ah, senti um pouquinho o joelho. Por causa da falta de, que a gente chama de percepção sinestésica, ou seja, o entendimento dela de como tem que ser o exercício. Então eu voltei, trouxe ela pra uma versão um pouco mais fácil e depois quando ela adquirir mais habilidade aqui, a gente volta pro Smith e faz, e ela vai conseguir assimilar melhor o movimento. Bota essa mão um pouquinho mais embaixo. Boa. Olha pra frente. Dois. Vamos. Três. Vamos. Quatro. Vamos. Olha pra frente. Cinco. Seis. Vagado. Vamos. A gente tem joelho estralando? Caramba. Sete. Vamos espenca. Controlo. Oito. Mais duas. Nove. Mais uma. É isso. É isso que eu quero. Dez. Descanso. Bom. Você vê. Cinco quilinhos já mudou completamente a percepção dela de esforço. Nossa. Descansou. Faz o outro lado agora. Respira. Vai lá. Desce. Outro lado, tá? Não despeca. Pensa no movimento. Isso. Pronto. Boa. Mais uma. Mais uma série dessa e depois o treino é mais pesado. Tá sendo bom. Eu gostei. Segura lá. Ponto do pé, esse pé, ó. Três. Dois. Uma. Descansa. Dez segundos. Bora. Mais três. Dois. Dez. Ponto do pé, vamos. Um. Controla. Dois. Mais uma. Três. A última. Vai lá. Cinco. Brincadeira. Dois. Não é nem presente. Agora. Mais uma. Três. Boa. Olha lá. Isso aí. Um. Vai deixar esse peso alto aqui. Vai lá. Vai lá atrás. Dois. Mais uma. Três. Descansa. Mas você vai ficar uma vegada, né filha? Todo exercício no lateral é mais difícil mesmo. É um cargo respiratório. Normal. É isso que a gente quer de você. Fadiga. Bora. Controla. Um. Dois. Mais uma. Três. A última. Descansa. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos. Um. Lembra. A gente vai projetar. Deixa o cansaço afetar a técnica. Pensa. Mais uma. Força. Bora. Boa. Pronto. Listo. Opa. Agora. A gente fez três exercícios de intensidade moderada alta. Seis a oito repetições. Ela já tá aqui, ó. Mas aí a gente vai trabalhar agora os exercícios isolados. De quadríceps. Então a gente vai pra extensora. E agora a gente vai começar a fazer, não mais, todas as séries de seis a oito. A gente vai fazer seis, oito, dez, quinze. Ou seja, vai diminuindo a intensidade. Botando mais repetições. E os intervalos vão ficar mais curtos também. Então, da agora pro fim, o treino vai acabar mais rápido. Bora lá pra extensora. Bora. Aqui, a gente tá fazendo séries de repetições caindo. A primeira série de seis a oito. A segunda série de oito a dez. A terceira de dez a doze. E na última a gente faz quinze a vinte repetições. Vamos? Um. Dois. Três. Quando começar a ficar difícil, pode acelerar. Quatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Sete. Oito. Tá sozinha. Vamos. Nove. Dez. Cinco. Quatro. Vamos. Três. Duas. Dá mais. Dá mais. Bora. Vamos pra vinte. Cinco. Quatro. Três. Dois. Mais uma. Boa. Parece que o peso tá leve, mas... Mas dói. Não vai. O que foi mais difícil? Fazer mais pesado com seis repetições ou agora? Agora. Então é sempre o que eu digo. A intensidade foi maior na primeira série de seis. E a percepção de esforço foi maior na série de quinze a vinte. Isso não significa que foi mais intenso. Foi mais próximo da falha, então foi mais desconfortável. Mas o mais intenso foi a primeira série de seis. Próximo exercício. Deveu. Que é rapidão. O último exercício, o stiff. A gente já fez a primeira série de seis a oito. Agora uma de oito a dez. Baixou. Leve flexão do joelho, Isa. Lembra. Estorça o peito. Mantenha os ombros relaxados. Joga o quadril lá atrás e volta. Explode. Um. Controla essa descida. Vai. Explode. Relaxa os ombros. Explode. Quatro. Vamos. Oito a dez. Cinco. Relaxa. Vamos. Seis. Mais duas. Vamos. Sete. Mais uma. Bora. Deu. Boa. Agora a gente baixa o peso e vai fazer a última de quinze a vinte. Tira dois e meio. Não, dois e meio. Dois e meio. Tira o menor. Quer roubar? Lembra. Quatro a dois para trás e os ombros relaxados. Acho que está perfeito. Vamos. Relaxa os ombros. Vamos lá atrás. Controlar. Tá pegando? Boa. Bom. Boa. Não precisa fazer essa descida. Só o quadril. Só o quadril. Aí. O braço mantém a mesma. Beleza. Perfeito. Pegou. Voltou. Isso. Joga o quadril lá atrás. Depois lá na frente. Boa. Vamos. Tá leve. Vamos. Seis. Seis. Relaxa. Relaxa. Vamos. É o quadril. É o quadril. Nada. Relaxa. Estou só corrigindo porque você está cansando e vai esquecendo. Bora. Quadril lá atrás. Três. 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 Mais uma. Concentra aí. A última. Isso. Deu. Boa. Encerrado. Cinco exercícios de treino. Deu mais ou menos uma horinha e vinte de treino. Intensidade moderada alta na maior parte do treino. Ela conseguiu subir todos os pesos de treino dela hoje. Do meio para o fim o treino acelera um pouco para diminuir o tamanho do treino. E agora tem uma surpresa para você que todo dia tem cardio. Então depois do treino de perna você faz vinte minutinhos de cardio. Pode fazer de manhã se quiser antes de treinar. Mas vamos fazer os cardio todos os dias a partir de agora. Beleza. Beleza? Gostou? Amei. O mais legal, zero dor no treino. Ah não, a do treino? Do treino. Ah, eu amei. Zero dor. Do que? Do cardio não? Ela achou que era do cardio. Ela não gostou. Mas o legal é que não teve nenhum desconforto. No último treino ela sentiu um desconfortozinho quando foi fazer agachamento sumô. Muito. Mas zero. Então é sinal de que você está fortalecendo bem, está fazendo tudo que tem que ser feito direitinho, alongando. E se você gostou do vídeo, o que é que tem que fazer? Conta para nós. Dá like. Comenta aí para ver. Se inscreva no canal. Gente, eu sempre quis falar isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, siga a Isa nas redes sociais dela. Me sigam também se você ainda não me segue. E não percam os próximos episódios, o próximo treino. A gente vai trazer o seu treino de braços novo. Beleza? É isso, galera. Siga lá no Instagram que tem muita foto do João. E daqui a três vídeos, o vídeo de avaliação para a gente ver o primeiro resultado da Isa comparando a primeira avaliação feita com a nutricionista com a próxima avaliação para a gente ver o que é que ela já evoluiu. Vocês estão curiosos, querem ver? Então aguardem aí que vai vir esse episódio. Eu já falei. Isa, Pereira, um beijo. Eu amo você. Vou te passar dos poucos. Mostra ali. Ali é a meta. A Isa, referência máxima. O nome já é o mesmo. O apelido já é o mesmo. O chefe vai chegar. Beijo para vocês, galera. A gente se vê. Beijo para vocês.